O intuito disso é nós fazermos um debate mais aprofundado das razões dessa queimada, fazer uma comparação que ocorreu no passado. As queimadas esse ano foram muito superiores. Há denúncias, inclusive, de um grupo que, de forma proposital, realizou o chamado Dia do Fogo, onde a floresta, depois de cortadas as árvores, foi incendiada e cenas são mostradas todo dia na TV. O Senado Federal já discute uma comissão parlamentar de inquérito. Segundo informações, já foram obtidas assinaturas para essa CPI. E o Brasil, através da Amazônia, arde em chamas. Algo que é essencial e tem levado muita polêmica. Infelizmente, o Presidente da República tem dado declarações que, ao invés de ir na busca de soluções do problema, coloca mais lenha na fogueira, vamos dizer assim. Lenha na fogueira porque, agora, ontem, por exemplo, com os governadores da Amazônia, ele voltou a atacar os índios, como se o problema fosse das reservas dos índios na Amazônia. Não é verdade. aqueles que estavam incentivando o incêndio de forma criminosa, está claro, inclusive, mensagem do WhatsApp, que pertencem a grupos de agronegócio, de setores, não estou querendo aqui generalizar, mas do agronegócio que tem uma visão estreita da questão ambiental. Então, é um, sem sombra de dúvida, um debate muito importante que nós fazemos na comissão. Por que na comissão? É porque nós queremos saber também qual a situação do Ibama, por exemplo. Completamente enfraquecido. O Ibama hoje tem poucos técnicos, o Ibama não tem concurso há muito tempo, concursados não foram chamados, o Ibama está sendo desativado na prática. Não sei se os deputados e deputadas viram uma nota, um manifesto, com quase todos os servidores do Ibama assinando, onde eles vão pontuando tudo aquilo que nos últimos três anos nós fomos perdendo da capacidade de fiscalização e de combate a focos criminosos de incêndio. É um documento importante ser lido. Então, essa nossa comissão de administração pública tem que saber a situação do ICMBio, do Ibama, sempre atacados pelo presidente Bolsonaro. Aliás, o que ele tem sido chamado aí, às vezes, de Bolsonaro, porque não é ele que põe o fogo, mas, sinceramente, um presidente que faz o que ele faz, cria uma polêmica internacional, porque ao invés de ser o primeiro a defender, aliás, viu o Morales na Bolívia, ele próprio lá no foco de incêndio, ajudando as brigadas a apagar o fogo, reconhecendo que tem o problema, pedindo ajuda internacional, aquilo não, aquilo dispensa. Não quero dinheiro, não quero ajuda internacional, deixa queimar. Está agindo como o Nero, né? Não tenho dúvida em relação a isso. O Bolsonaro está virando agora o nome do presidente Bolsonaro. Nem o Alexandre Frota aguenta ele mais, né? Na verdade, vai ficando realmente insustentável um governo desse tipo. Então, acho que nós precisamos fazer aqui um debate sério. Não tratar com molecagem, como, infelizmente, o governo está tratando, mas tratar com seriedade um tema que é sério. O problema da Amazônia não é um problema de vegano, como ele diz. Quando o presidente fala isso, o que ele fala para a sociedade? Meio ambiente e nada é a mesma coisa. Então, ele vai tendo opiniões que incentivam, ao invés da conservação ambiental, o desmatamento, o prejuízo do meio ambiente, em pleno século XXI, é um negócio, assim, inadmissível. Então, é esse o debate que a gente quer fazer. Um debate sério aqui na comissão, com a presença, claro, da nossa presidenta, coordenando esse trabalho, para a gente fazer sugestões para que o Estado brasileiro esteja à altura do Brasil e que a gente sonhe em voltar a ser um exemplo de defesa do meio ambiente, e não um país, como internacionalmente estamos sendo conhecidos, por causa do presidente, como um país inimigo do meio ambiente, inimigo do planeta. Nós queremos ser os principais conservadores do nosso meio ambiente. Isso não tem nada a ver, é outra mentira do presidente, com quebra de soberania. Até para fazer a defesa da soberania da Amazônia, a Amazônia é nossa, nós precisamos fazer a defesa do meio ambiente, para a preservação da Amazônia e da soberania. Eu tenho por mim, vou discutir isso no dia que eu termino, que essas posições do presidente Bolsonaro são pensadas. Às vezes as pessoas acham que ele é um louco, a gente às vezes trata as molecagens dele como loucura, mas as molecagens dele não são loucuras. Para mim é de caso pensado a entrega do território Amazônico para a exploração de grandes mineradoras internacionais, inclusive para os Estados Unidos da América, a qual o presidente bate continência. Então, esse debate que eu estou propondo fazer, de como fazer o Estado brasileiro, ele ter uma... ser fortalecido no sentido de combater a devastação ambiental. Obrigado.